Agora eu aciono a Camila Rodrigues, que está ao vivo comigo. A Camila está acompanhando uma operação da polícia do Rio Grande do Sul, em parceria com a polícia aqui de Goiás. Olha pra você ver, os números são impressionantes. 402 mandados de busca e apreensão, ou seja, 402 locais para a polícia visitar. 4 mandados de prisão preventiva, 4 pessoas com a prisão decretada. 43 milhões de reais em bens sequestrados. Sem contar que até avião tinha nessa história, Camila. Conta pra gente aí. Exatamente, nove aeronaves que foram apreendidas e todas aqui em Goiânia, viu, Oloares? Essa é uma operação que foi coordenada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que visa justamente investigar pessoas envolvidas nessa organização criminosa, especializada no tráfico internacional de drogas e também na lavagem de dinheiro. O delegado Cristiano Rita, que é do Rio Grande do Sul, está aqui com a gente, vai explicar um pouquinho mais dessa operação, uma operação, as investigações que começaram há mais de um ano e que identificou a movimentação bilionária, né, dessa organização criminosa. Boa tarde pra você, delegado. Boa tarde. Essas investigações, elas já duram aproximadamente um ano e durante esse período, lá na cidade de Passo Fundo, onde ela iniciou, no Rio Grande do Sul, durante esse período nós identificamos que esse grupo movimentou grandes valores de dinheiro, são durante, nós identificamos mais de 2 bilhões de reais em movimentações suspeitas e durante as primeiras fases nós combatemos o tráfico de drogas, a apreensão de drogas e prisão dos traficantes. Agora, nessa fase, coordenada no Brasil inteiro, nós estamos indo atrás do dinheiro, né, nós estamos descapitalizando essas organizações criminosas através da apreensão de veículos, de aeronaves, de imóveis, justamente pra fechar o ciclo do crime organizado, né, desde a apreensão do insumo da matéria-prima deles, da prisão dos responsáveis, até de pegar o dinheiro efetivamente que entra na economia, então nós indisponibilizamos esse dinheiro e processamos ele através do processo criminal. Agora, quase 200 pessoas suspeitas envolvidas nessa organização criminosa grandiosa que atuava no Brasil todo. Qual era o modo desoperante deles, né, vinha droga de onde, onde que era pulverizado, Goiás, acabava sendo um entreposto? A droga, a fase do combate ao tráfico de drogas, nós identificamos que a droga vinha dos países da América Latina, já que o Brasil não é um grande produtor, né, especialmente de cocaína e crack, a gente não produz aqui, ela vinha da América Latina para o Rio Grande do Sul e era comercializada lá no Rio Grande do Sul. A organização criminosa gaúcha, ela utilizava uma outra organização criminosa de âmbito nacional que pulverizava o dinheiro através dos operadores financeiros, alguns deles especialmente no Mato Grosso do Sul, e trazia grande parte, uma boa parte desse dinheiro também vinha para o estado de Goiás, onde indivíduos que emprestavam o nome para essa organização criminosa, ou efetivamente atuavam, né, e a investigação vai atrás disso agora, para colocar de volta o patrimônio na economia como se fosse um patrimônio lícito, mas o que a gente identifica justamente é o caminho do dinheiro desde o tráfico de drogas. E ramificações em quase todos os estados, porque 23 estados, né, entre eles Goiás, 13 mandados sendo cumpridos, que foram cumpridos aqui, ou seja, tinham braço dessas organizações, funções bem estabelecidas no Brasil inteiro. Exato, e aí a importância da coordenação entre as polícias civis, né, a identificação desses grupos atuando em cada um dos estados aqui no estado de Goiás não foi diferente, a polícia civil do estado de Goiás colaborando e coordenando junto conosco essa operação nacional justamente para mostrar que aquele indivíduo lá de Goiás, ele tem ligação sim com o Rio Grande do Sul e está aqui, né, a gente identifica o caminho do dinheiro para chegar até aqui. Muito obrigada pela sua participação. E aí, Oloares, claro que aqui em Goiás a polícia civil também deu apoio, a gente vai conversar com o delegado Rodrigo Mendes, que está aqui com a gente, porque aqui foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, tanto pessoas físicas quanto jurídicas também. Quem são essas pessoas, essas empresas? Elas davam licitude para um dinheiro que era proveniente do tráfico? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, é exatamente isso. Foram 13 mandados de busca e apreensão aqui no estado de Goiás, dois em Catalão, dois em Tumbiara, um em Aparecido de Goiânia e oito mandados de busca e apreensão aqui em Goiânia. Os investigados aqui são pessoas físicas e jurídicas, né, empresas que fazem exatamente a lavagem de dinheiro, né, fruto do tráfico de drogas, tráfico interestadual e internacional de drogas, que era realizado por essa organização criminosa com atuação no Rio Grande do Sul. E a gente identificou, inclusive, pessoas menos abastadas, que apenas emprestam o nome para que essas organizações criminosas utilizem o nome daquela pessoa para dar ali uma aparência de licitude àqueles valores obtidos pela organização criminosa. Delegado, nove aeronaves, né, todas aí foram apreendidas aqui em Goiânia. São aeronaves que eram utilizadas também como forma de obter um bem com esse dinheiro proveniente do tráfico? Ou elas eram utilizadas para fazer esse transporte internacional de drogas? É, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul está trabalhando nesse sentido agora para identificar se elas eram utilizadas efetivamente para o transporte ou se eram apenas para enriquecimento de patrimônio, né, mas nós, nessa busca e apreensão que foi realizada aqui, identificamos que o local lá se trata de uma oficina de manutenção. Foi no aeródromo, né, de Goiânia? É, inclusive, uma das aeronaves foi identificada, que era objeto da busca e apreensão, vários documentos encontrados, existe até uma suspeita, mas ainda carece de confirmação com relação à adulteração ali de peças. Então, tudo isso vai ser fruto de um desdobramento investigativo feito pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul em parceria com a Polícia Civil do Estado de Goiás. E um ponto que chama bastante atenção, Olores, é que as aeronaves sem plano de voo, isso já é um indicativo, né, de alguma coisa que está errada. É, existem indícios porque me parece que duas aeronaves deveriam estar no local de acordo com os planos de voo e não estariam ali, né, e como eu coloquei, pode ser, a depender da investigação e do aprofundamento da investigação, que nós possamos partir para uma identificação de peças adulteradas e coisas nesse sentido, nesse local que foi objeto de busca e apreensão. Agora, esses mandatos de busca e apreensão foram cumpridos, essas pessoas que foram alvo desses mandatos, elas podem ser presas também? Sim, essas pessoas, de acordo com o levantamento investigativo, elas podem ser consideradas como, muito possivelmente, vão ser indiciadas por organização criminosa, já que fazem parte da organização criminosa lavando o dinheiro da organização e, eventualmente, a depender do aprofundamento da investigação, podem até ser indiciadas também por associação para o tráfico e, com toda certeza, por lavagem de dinheiro. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço também a participação do delegado do Rio Grande do Sul, dando aqui esclarecimento sobre essa mega operação, viu? Aloares, volto com você. Aí a gente vê que a cada dia que passa, né, os traficantes vêm buscando formas de lavar o dinheiro e dar um ar de legalidade, né, montando empresas, comércios, comprando produtos, caso a polícia vá investigar. Não, esse dinheiro foi fruto de tal ramo de atividade, mas a polícia está atenta e está no rastro do dinheiro. Ou seja, ao invés de aprender só as drogas, estão também buscando o dinheiro que é que financia o esquema todo. Obrigado, Camila. Parabéns aí pela operação conjunta da Polícia de Goiás com a Polícia do Rio Grande do Sul. Parabéns aí pela Polícia do Rio Grande do Sul.